Então, 2 horas 47 minutos, Conexão Futura ao vivo de volta aqui, especial sobre a Rio Mais 20. 20 anos atrás, a Eco 92 e um ciclo de conferências das Nações Unidas discutiram as bases de importantes assuntos que viraram praticamente corriqueiros nas nossas vidas. Mudanças climáticas, biodiversidade, desertificação, Agenda 21, Carta da Terra e também a declaração sobre florestas. Não há dúvidas, claro, de que houve avanços, mas ainda há muito por se fazer. Então, uma questão que ainda gera muita divergência é a participação da sociedade nas discussões e nas decisões sobre o meio ambiente. Então, aqui no estúdio está a Yara Pietrikowski, que é diretora do Instituto de Estudos Socioeconômicos e também representa aqui a Cúpula dos Povos, um dos eventos paralelos à Conferência das Nações Unidas e que está começando hoje. Yara, vai até o dia 23. Até o dia 22. 23 já vai ser um dia de avaliação final do processo. Um dia de balanço. De balanço. Fechado para balanço. Internamente ali tentando juntar os caquinhos. Na verdade, queremos falar com a imprensa e um pouco a avaliação da sociedade civil, dos movimentos sociais do mundo inteiro com a imprensa e a nossa visão do processo oficial e do processo paralelo. E das discussões também todas ao longo dessa semana. Exatamente. Também está aqui conosco hoje. A gente tem o prazer de receber o Aron Belink, que é do Instituto Vita e Civilis. Também acompanhando permanentemente essas discussões, né, Aron? Bom, eu queria saber de vocês, e aí eu começo pelo Aron. A Yara já falou um pouquinho, qual é a sua expectativa para esses eventos paralelos, em especial a cúpula dos povos que está começando hoje? Então, os eventos paralelos, na verdade, são o que vão fazer a diferença na Rio Mais 20. Se a gente olhasse simplesmente as negociações no processo oficial da ONU, nós estaríamos, além de seriamente preocupados, muito frustrados e desiludidos. Porque o nível de ambição que a gente vê nos governos negociando, ele está muito longe daquilo que a sociedade pede, que o momento pede. Então, eu digo que, assim, é exatamente esse contraste entre a força viva da sociedade nos vários setores, tanto movimentos sociais, quanto trabalhadores, quanto movimento ambientalista, inclusive partes do empresariado. Tudo isso está puxando para um lado e o sistema multilateral, os países estão muito atrás. E nós precisamos que eles também avancem. Então, que isso sirva como um desafio para mostrar que os políticos, o sistema institucional tem que se colocar em dia com a demanda da sociedade. Acho que essa é uma grande mensagem da Rio Mais 20. Que é um pouco a ideia da logomarca também, quer dizer, tudo em harmonia e o planeta em harmonia também, com aquela ideia de que quem já viu, a gente até não tem aqui agora para mostrar, mas é um pouco essa ideia de governos, empresas e sociedade trabalhando juntos para o bem comum, né? Como é que você espera que a sociedade entre aí nessas discussões, Yara? Bom, é preciso também um pouco qualificar o que é o território da Cúpula dos Povos, que é especialmente os movimentos sociais indígenas, de mulheres, movimento negro, movimento ambientalista, socioambientalista, movimento de defesa de direitos humanos. São todos movimentos que vêm se organizando na Cúpula dos Povos no intuito de fazer a contracúpula, ou seja, ter uma visão crítica dos processos oficiais, como o Aron bem corretamente sinalizou. Porque se a gente depender do processo oficial, infelizmente a gente não vai avançar com a emergência e com a necessidade que o tempo presente exige. Então, o que a gente espera desse processo é que sejamos ouvidos, que haja um reconhecimento em especial dos governos, dos estados, nação, que existem setores que querem participar e tem muito a contribuir com a mudança de padrão, por um padrão mais sustentável de vida e de produção e consumo. A gente tem algumas imagens aí da Eco 92, portanto, do Fórum Global, o que agora está se chamando de Cúpula dos Povos, que vale a pena a gente olhar. Vocês têm uma certa saudade? Que sentimento te ocorre, Aron, quando você vê esse material aí de 20 anos atrás? Eu acho que tem um sentimento misto de saudade, tem um pouco aquela coisa de ver que, puxa vida, muito do que a gente falava, a gente continuou falando e o problema evoluiu pouco, o avanço, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vê que tinha um tom de pitoresco naquela época e, hoje, as pessoas já perceberam que não é mais uma questão pitoresca, olha que bonitinhos os ambientalistas. Na época, chamavam ecologistas. Então, agora, não é olha que bonitinho eles são, é como é que a gente faz para resolver o problema que a gente tem pela frente. E acho que isso é uma narrativa que eu estou vendo. A gente está em muitos espaços aqui no Rio de Janeiro e o que se percebe é que, independente das estratégias ou das táticas dos diferentes atores, existe uma narrativa comum que é a percepção de que nós temos uma transição em andamento, uma transição que vai durar 20, 30, 40 anos, está todo mundo falando em como será 2040, como será 2050, o primeiro passinho é agora, daqui até 2015, para acertar aquilo que foi conversado aqui na Rio Mais 20 e essa transição toda aponta para o mesmo lado. Se nós continuarmos como a coisa está indo, nós vamos ter um grande problema, nós vamos para o desastre. As táticas de como fazer isso estão misturadas com as disputas sobre quem está por cima, quem está por baixo, como é que a gente divide o poder, mas a transição está colocada na agenda e esse é o grande valor da Rio Mais 20, ela está mostrando que a transição começou e a gente agora tem que acelerar. Agora, a gente tem que lembrar também, você falava disso, eu lembrei aqui da explosão demográfica, a gente lembrar que em 2050 a projeção é que seremos 9 bilhões de habitantes no planeta e talvez o planeta não dê conta, pelo menos no ritmo de consumo que a gente tem gerado aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar também imagens feitas hoje pela manhã por uma equipe do Jornal Futura lá na Cúpula dos Povos, para mostrar um pouco como é que estava a movimentação por lá, já já a gente mostra. Eu pergunto para você, Iara, como é que você espera que essas vozes todas e essa diversidade de vozes possa ser amplificada lá na Cúpula e desta vez, claro, chegando aí a todas as esferas? Olha, a maneira que a gente tem para que sejamos ouvidos é mobilização popular, é construção de canais de negociação, participação nos processos oficiais, que é o que a gente está fazendo, e em especial mobilização de opinião pública. Ou seja, a gente tem, ao longo desses 20 anos, foram feitas uma série de experiências e de projetos que caminham para a linha da sustentabilidade ambiental, que questionam o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje, que criticam com alternativas claras, concretas, como é que nós poderíamos passar de um processo de produção e consumo mais sustentável, e o que a gente pretende é mobilizar, mobilizar a opinião pública, mobilizar gente nas ruas, no mundo inteiro, para que os governos e as grandes corporações entendam que a maneira na qual elas estão se organizando ou atuando não nos parece uma maneira correta de enfrentamento dessa mudança de padrão. Portanto, essa tendência, esse desejo de exploração inesgotável dos produtos da natureza, essa ganância por lucro excessivo, sem considerar que você tem que repensar os padrões e qualidades de vida que não há, não cabe Estados Unidos ou Europa no planeta. Você, para ter padrões de desenvolvimento desses países, você teria que ter, no mínimo, três planetas Terra. É inviável, não existe. Portanto, os países ricos têm que mudar seu padrão de consumo e produção, os países em desenvolvimento têm que enfrentar os desafios de constituir processos e modelos sustentáveis para o benefício geral de todos e todas do planeta, inclusive da natureza. Então, essa visão, que parece ingênua, que na época da Eco 92 nos chamavam de loucos, hippies, de não sei o quê, no fundo, ela persiste como uma verdade e uma hipótese que se realiza a cada dia, a cada ano. Nós chegamos aqui na Rio+, com as mesmas demandas, ou seja, se fez muito pouco, se implementou muito pouco. Os países têm a obrigação de alocar recursos progressivamente para a realização das políticas de sustentabilidade. Nós não vemos isso acontecer. Então, nossas vozes ficarão cada vez mais altas para que um dia eles nos escutem. Aron, e ao mesmo tempo uma crise ambiental que se agravou muito, de 20 anos para cá. É, claramente nós estamos chegando num limite, um limite de viabilidade concreta. Ou seja, quando a gente começa a ver o tempo que eu demorei para vir do Rio Centro até aqui, em Copacabana, que foram uma hora e meia porque tivemos sorte. Eu já vi gente levando três horas. Isso é uma coisa completamente alucinada. Como é possível alguém achar que o mundo vai para frente desse jeito? E não é só aqui, é em todo lugar. Então, esse modelo, ele está, obviamente, esgotado. E a gente sabe, quando você fala para uma pessoa, falando com o motorista que me trouxe, que sentido faz alguém comprar um carro para deixar parado 22 horas e usar o carro durante duas horas por dia? Quer dizer, a cada dia uma pessoa usa um carro duas horas, a menos que seja um motorista profissional, e o resto ele fica parado. Isso é uma coisa louca. Só que o que se vende na sociedade é, consuma, compre, tenha, é seu, deixa guardado no canto. Isso não dá para ser assim. Então, eu acho que a gente, não é que o planeta não aguenta nove bilhões de pessoas. Não aguenta nove bilhões de consumistas malucos perluários. Quer dizer, ele aguenta muito bem nove bilhões de pessoas, se a gente tiver o respeito ao piso social e ao teto ambiental. E a economia trabalhando para distribuir recursos no meio, governada democraticamente. Isso, para nós, é uma mensagem que a gente está batendo muito forte, a teoria da Rusquinha, que a gente está no vídeo aí, quem quiser procura Rio+, 20 é a Rusquinha. No YouTube. Isso não é brincadeira. A gente colocou um tom de bom humor, mas isso é exatamente uma ferramenta para a gente poder colocar a implementação, como a Yara falou. Se a gente não tiver jeitos objetivos de implementar, que as pessoas possam enxergar o que está acontecendo, a gente não avança. E essa é a ideia de simplificar tudo nesses indicadores, e aí sim, a governança democrática, política, ajudar isso a avançar no nível local, estadual, nacional, global. Muito bom. Yara, Aron, muito obrigada por suas participações aqui no Conexão Futura e que sejam bem proveitosos, bem produtivos esse debate daqui até o sábado que vem, ou até sexta-feira que vem. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, eu te convido a ficar agora com o programa Caminhos da Energia e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Conexão Especial Rio+, 20. Até já.